Repertório novo, tome, esse é bonde, galo da roça Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu Perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê tu se fodeu Homem, isso é bombe, calo da rosa André Cedês, o Moral de Bicuária